Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez a uma exclusividade Casal Broker junto com a imobiliária 2AP Imóveis, em uma linda sala comercial localizada aqui ao lado dos dois shoppings da região da Vila Andrade, do Morumbital e do Jardim Sul. Com fácil acesso a qualquer tipo de transporte público, né? E muita facilidade para você chegar aos essenciais comércios aqui da região. Um ponto forte, um ponto importante para você empresário, para você que busca uma sala comercial. Um sossego danado, né? Nós estamos aqui ao lado de uma preservação ambiental. Então, para você que está buscando facilidade, comodidade e qualidade no imóvel, essa aqui é a oportunidade, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo.